Mano, seja bem-vindo ao The Vite, eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis, e se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal. E gente, vocês pediram bastante pra eu mostrar pra vocês aí quais são os materiais necessários pra fazer customizações, beleza? Então eu ouvi e tô trazendo pra vocês aqui os materiais necessários pra fazer vários tipos de customizações diferentes. A gente vai começar aqui com o item mais básico de todos e primordial, que é a fita isolante. A fita isolante, cara, praticamente pra 90% das customizações que você tiver que fazer, você vai ter que usar a fita isolante. Então eu separei essa aqui, ó, que é a melhor fita isolante que eu já usei na vida pra fazer esse tipo de trabalho, que é essa aqui, tá aqui, ó, Lazo Hill. A marca dela é Lazo Hill, é uma de alta performance aí, automotiva, ela é muito boa, mas é muito boa mesmo, eu já vou mostrar pra vocês aí. E aí eu tenho também, obviamente, umas mais básicas, que aí é já pra não gastar, são pra fazer nas partes maiores. Tipo, eu usei a verde pra isolar a parte que eu não quero, aí eu pego uma que é mais baratinha, mais basiquinha, tipo, ah, vou tampar a sola. Aí eu pego essa aqui que é mais vagabundinha e tampo a sola, sabe, pra não gastar verde. Então é interessante, sim, você ter uma fita boa e também uma fita ruim, pra você não ter que gastar boa, certo? Isso aí é o básico do básico. Outra coisa que é importante demais ter, cara, e uma das ferramentas mais importantes que você pode ter como customizador é isso. Isso aqui, cara, só por Deus, ó, é um empurrador de cutícula. Quem usa isso aqui, geralmente, são as manicures. Elas usam pra empurrar mesmo a cutícula aqui e tal, e a outra ponta aqui pra puxar e tal. Então, cara, essa ferramentazinha aqui, ela custa aí de 2 a 10 reais, dependendo da que você quer. Eu peguei uma que é mais ou menos boa, paguei mais ou menos 6,50, gostei demais, mas demais mesmo. Eu já vou mostrar pra vocês funcionando. E a outra coisa que é muito importante, ou outro, é um objeto, na verdade, é o estilete ou, obviamente, um bisturi. Que você pode comprar diversos tipos de bisturi diferente, né, o que se encaixa melhor pra você, pode ser descartável ou não, enfim. Tem vários tipos de bisturi diferente. Toma cuidado que o bisturi corta demais. Ou estilete, tá? Então, eu tenho esse estilete aqui, metálico e tal. Eu gosto, obviamente, um bisturi seria melhor, mas eu gosto de usar ele. Outra coisa que eu achei interessante também, se liga, esse aqui também é coisa de estética feminina. Vou até chegar perto aqui, ó. É um pra fazer o penteado e cortar a sobrancelha. Tipo, eu coloco esse pente aqui, tá vendo? E aí as meninas vêm e penteiam a sobrancelha e já corta. Então, ele também tem uma lâmina legal, eu já vou mostrar pra vocês funcionando. Inclusive, vou mostrar agora, pera aí. Ó, eu tenho aqui um Air Force One, que eu vou customizar, inclusive, pode até deixar nos comentários aqui, qual a próxima customização que vocês acham legal eu fazer nesse Air Force One aqui. Tá bonitão, pronto pra ser customizado. Tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui a importância e como funciona essa parte aí, por que que tem que ter essas fitas, etc. Ó, digamos que eu queira, é, obviamente, o básico é o seguinte, eu vou isolar as partes que eu não quero que pinte, por isso que eu vou ter a fisolante. A fisolante pra você tampar a parte que você não quer pintar. Tipo, eu quero fazer um tênis de duas ou três cores, ou desenhada, enfim. Então, a gente usa a fita pra isso, tá? E aí, digamos que eu não queira, sei lá, pintar o sushi. Então, eu vou pegar um pedaço da fita aqui, aí vou colocar aqui em cima do sushi. Com essa maravilhosa ferramenta, ó, vou chegar bem pertinho aqui. Com essa maravilhosa ferramenta, a gente vai, então, ó, empurrando. Tá vendo? Ó a praticidade. Vai empurrando aqui, encostando no sushi. Toda a parte que eu não quero, ó. Tá vendo? Tá, ó. Beleza? Separou? Aí eu posso vir ou com aquela ferramentinha que eu mostrei pra vocês, tá vendo? E cortar. Ou com estilete, ou com bisturi, você que sabe. Vem a ferramenta de corte melhor pra você. E pronto, ó. Tiro aqui a parte. E já grudei aqui. Obviamente, eu faço com muito mais cuidado, né? Prestando muito mais atenção no que eu tô fazendo. Eu tô fazendo aqui no vídeo agora. Não dá pra prestar tanta atenção. Mas, ó. Tá vendo? Olha o acabamento de como vai ficar muito bom. A tinta não vai pegar nem na lateral do couro, tá vendo? Nossa, foi incrível. Salvou. Essas ferramentas salvaram. Outra coisa que é muito importante é sempre o solvente. Desculpa que ele tá pintado aí. Eu fui fazendo o teste de hidrodip e eu usei essa garrafa. Então, o solvente, no caso aqui da Horizonte, é pras tintas que eu uso da Horizonte. Obviamente, né? Então, as tintas de couro que eu uso é da Horizonte. Mas, claro que existem várias outras marcas, várias outras fábricas que fazem tintas de couro. Então, você precisa do solvente certo pra tinta certa. Seja ela tinta de couro, spray ou de tecido, enfim. Toda tinta, ela tem o solvente, seja ela qual for. Algumas são dissolvendo na água raiz, outras em tiner, etc. Eu não sou químico, eu não vou dizer com toda a especialidade aqui em cima desse assunto. Mas eu sei que cada tinta, ela tem um solvente e é interessante você ter o solvente, tá? Outra coisa também importante é você ter um tecido aqui pra limpeza. Esse aqui que eu achei, cara, que é descartável, é excelente. Ele custa média R$6,00 mais ou menos e vem tipo sem folhas, tá ligado? Ela descarta aqui, ó. Você puxou, limpou a superfície ou borrão ou pincel e joga fora. E, cara, assim, é muito legal isso. Eu não achei nada melhor pra trabalhar do que esse aqui, de verdade. Porque primeiro não fica soltando muito fiozinho, assim, que nem o algodão faz, por exemplo. Então, eu gostei. E falando também de limpeza, acho interessante a cotonete, cara. Às vezes você quer limpar uma partezinha, tipo, ah, mano, deu uma borradinha aqui. Você pega o cotonete aqui, dá uma limpadinha lá com o solvente e tal. É muito prático o solvente você usar no cotonete também. É uma outra coisa legal. Mas nada disso é regra, obviamente. A regra, pra começar, é a fita lá, o empurrador e o estilete. Agora vamos falar sobre tintas, que é mais importante aqui da nossa customização. Tem uma das dúvidas, a maior dúvida de todas, na verdade, que eu vou falar. Eu nunca falei aqui no canal, mas vou falar hoje. É uma tinta legal pra tirar o amarelado do tênis. Na verdade, a gente vai tirar o amarelado, né? Vai pintar o tênis, sei lá, se ele tivesse amarelo. Eu não tenho nenhum tênis amarelado, então vou pegar um exemplo aqui de um tênis sujo, por exemplo. Então, ó, essa tinta aqui, ó, dá uma ligada nela. Unipaint. Deixa eu mostrar, peraí. Pá, essa aqui, ó, Unipaint Market e tal. A bicha é forte, mano. É forte, é forte pra cacete. Então, pra gente pintar o tênis que tivesse amarelado, ela é excelente. Vou pegar aqui qualquer parte. Eu vou pegar aqui na sola, que é mais fácil, ó. Tipo, é o mesmo material, óbvio, né? Então, ela tá suja lá, no caso. Ó. Ó como ela pinta bem. Também não vou ficar dando acabamento aqui. Mas ela pinta assim, mano. Ela cobre de um jeito que vocês não estão ligados. Tá vendo? Daria, obviamente, pra tomar mais cuidado e tal. Mas eu tô aqui numa posição horrível. Mas olha aqui, ó. Olha como ficaria o acabamento. Tá vendo? Então, essa tinta aqui, cara, pra você tirar o amarelado, pra deixar ele branquinho de novo, é excelente, é sério. Olha aí a diferença. E fazendo com cuidado, obviamente, vai ficar melhor. Eu não tenho nenhum tênis com a lateral amarelada pra mostrar, mas já fiz e sei que é muito boa. Único problema, que na verdade não é um problema, é que ela fica um pouquinho brilhante. Não sei se é problema, mas é quase nada brilhante. Então, de repente, você não tem problema com isso. Essa aqui, na verdade, por enquanto, é uma das melhores que eu encontrei, beleza? Bom, agora eu dei uma organizada aqui, porque a gente vai falar sobre as tintas. Como vocês podem ver, a gente tem diferentes tipos e técnicas diferentes de customização aqui. Eu tenho aqui com caneta, aqui com aerógrafo, aqui drodipping, aqui pintando com pincel, depois a veludei e depois aqui com spray. Então, a gente tem técnicas diferentes e vamos falar um pouquinho sobre isso. Começando com esse aqui, obviamente, como vocês podem ver, cara, tem um xodó muito grande pra esse tênis, inclusive, é do Rick and Morty, né? Amo demais esse desenho. E eu fiz todas elas com a Posca. Com esse canetão aqui, ó. Caiu, vai esse. Esse aqui é o canetão da Posca. Cara, acho incrível mesmo. Eu já fiz, cara, mais de um ano, mais ou menos, e ele continua com a mesma consistência aqui. Obviamente, depois eu envernizei, mas a gente vai falar sobre isso. E, cara, tá muito bom mesmo. É uma pintura muito legal mesmo. Outra coisa que é interessante falar da Posca, são os bicos, tá? Quando vocês forem comprar, tá vendo que eles têm bicos diferentes. Tá vendo? Esse aqui já é um bico grosso. Tá vendo? Aí a gente tem um pouco mais fino, um biquinho um pouquinho mais fino, que foi o que eu fiz o cabelo dele. E tem, por exemplo, essa aqui que é pra traços finíssimos, tá vendo? É uma... acho que essa aqui deve ser uma 09, talvez. Ela é 07. Essa aqui é 07. É bem fininho pra fazer contorno. Então, assim, essas canetões aqui da Posca, eles realmente são incríveis. Claro que existem outras marcas também, como a Sharp, por exemplo. A Sharp eu já sei que ela é muito boa. Não usei, tá? Mas pelo que a gente vê, as pessoas usando, elas falam que são muito boas. De repente, um dia eu trago aqui pro canal pra gente fazer alguma customização com essas da Sharp. Bom, como eu usei a Posca e achei incrível, eu continuei usando ela, tá? Seguindo aqui, então, eu fiz essa aqui, como a gente já sabe, com aerógrafo. Bom, pra falar do aerógrafo, eu tive que limpar aqui, porque realmente o aerógrafo, ele vem bastante peça. Então, vamos lá. Esse aqui, o meu, é da Vonder. Ó, a capa dele assim, a caixa dele é assim. Esse da Vonder, cara, eu vou dizer uma coisa pra você. É o mais básico do básico aerógrafo que a gente pode ter na vida, é esse, tá? E eu comprei ele porque é o que precisa. Pra fazer o que eu quero, é o que precisa. Ele vem todo no plástico bolha, bonitinho. Como eu já usei várias vezes, não tá mais. Então, ó, esse aqui é o kit. E, cara, como eu falei, é o mais básico do básico. Eu paguei R$420,00 nele completo. E, na verdade, você consegue até encontrar mais barato na internet. Eu posso deixar o link aqui pra quem quiser comprar. Vai ser próximo de R$380,00, mais ou menos. Eu paguei um pouco mais caro porque realmente precisava naquele dia, naquela hora. E eu comprei na Dutra Máquinas, é o nome, tá bom? Só tinha ele, inclusive. E aí, então, ele vem com esse motorzinho, então. Esse motorzinho é o que vai jogar o ar pra dentro da pistola. E eu já vou montar tudo daqui a pouco, só pra vocês verem. Depois vem também a fonte de alimentação de energia, né? Que vai ligar ali aquela... Esse motorzinho. Aí vem a mangueirinha que vai ligar a pistola. Nesse motorzinho. Né? De pressão. Vem alguns redutores aqui. Esse aqui é pra gente poder pegar tinta. Como o recipiente da pistola é bem pequenininho, que eu já vou mostrar pra vocês. Esse aqui serve pra você, tipo, pegar tinta ali no recipiente que você quer. Puxou, aí você joga no reservatório. Essa peça aqui, preta, pra gente colocar aqui e deixar a pistola apoiada a 45 graus, tá vendo? Pra ela não cair do reservatório a tinta. E a pistolinha, que é o principal, na verdade, é essa aqui. O legal é que, assim, eu posso, se eu quiser, comprar outra pistola e substituir essa. Então, na verdade, assim, pistolas a gente consegue comprar aí por 150, 200 reais. Com reservatórios maiores, fechados, etc. Esse aqui é de um gatilho só. Você só controla, na verdade, a abertura da agulha. A quantidade de tinta que vai sair. Então, existem pistolas que são mais profissionais, vamos dizer assim. Que você aperta, né? Pra sair a quantidade de ar. E puxa pra trás pra sair a quantidade de tinta. Então você consegue controlar as duas coisas. Essa aqui que eu tenho na mão, não. Você só consegue controlar a quantidade de tinta que sai. Os ajustes de ar são aqui na parte de trás. Então eu posso controlar aqui, ó. Quanto ar vai sair e quanto ar não vai sair. Mas eu não consigo fazer, por exemplo, com essa pistola. Aqueles riscos bem, bem, bem fininhos. Bem detalhadozinhos. Não dá. Esse aqui, tipo, você chega num limite lá da quantidade de tinta que vai sair. E você consegue fazer pouca tinta sair. Mas fininho, essa pistola aqui não dá conta. Então eu poderia ter outra. E eu posso comprar numa boa. Tipo, pagar 100, 150 reais uma específica pra isso. Beleza? Então eu usei, como vocês já sabem, essa tinta aqui, ó. Horizonte. Essa tinta Horizonte é uma tinta de couro. Existem as cores primárias e algumas secundárias. E lembrando que a gente pode sempre misturar elas e fazer as cores que vocês querem. Também existem várias outras marcas que fazem essa tinta aqui. Ou outras tintas também. Inclusive, a principal delas é a Angelus. Mas aqui no Brasil se encontra muito cara. Pra você importar ela vai ser caro. E se você comprar na mão de alguém aqui, vai pagar mais ou menos ali uns 115 reais cada potinho. Então é uma tinta bastante cara, né? Se for alguma coisa profissional, sugiro que você compre. Até porque você vai estar recebendo pra isso. Agora se for uma coisa ali pessoal, uma coisa sua, uma coisa íntima. De repente fazer até de um amigo aí. Legal. Você continua usando essa aqui e vai fazendo com essa. Porque essa aqui realmente traz um resultado bastante legal também, beleza? Ah, esqueci até de falar. As canetinhas da Posca, gente. Normalmente você vai pagar aí, dependendo do bico e tal. Dependendo da espessura. Você vai pagar mais ou menos 15 reais cada uma. E as tintas da Horizonte, que são essas aqui. Você vai pagar mais ou menos aí 12, 13 reais. Dependendo de onde você comprar. Eu vou tentar achar os links de lugares que vendem todos os produtos que eu tô mostrando pra vocês. Pra que vocês comprem online. Obviamente se vocês estiverem em algum lugar físico que possa comprar aí com mais rapidez e mais barato. Fiquem à vontade também, beleza? Vamos seguindo aqui. Uma outra tinta que eu já fiz customização. Inclusive, cara, o vídeo deu mais de 1 milhão e 200 views. Então, de acesso, né? De views. Então eu tenho que falar sobre isso. As tintas que eu usei foram essas aqui. Acrilex. A gente vê muita gente customizando com Acrilex. Talvez porque tenha visto o vídeo. E, cara, até que eu vou ter que assumir uma parte do erro meu aí. Que eu usei um tênis de couro. Essa tinta não é uma tinta de couro. É interessante fazer essa customização em tênis de tecido. Eu uso até hoje, sim, a Acrilex. Pra pintar, por exemplo, a parte interna aqui. Porque é a única coisa que realmente pinta, de fato, o tecido. E é barato. Então, eu uso a Acrilex pra pintar as customizações de tecido. Sim, é interessante. E pros tênis mais baratos também, né, gente? A gente não vai poder pegar um tênis caríssimo aí e colocar uma tinta de 2 reais. Então, essa era a ideia. Quando eu falei, quando eu fiz a customização desse tênis, inclusive, do Air Max 90 lá, eu deixei claro que a ideia era reviver um tênis. Um tênis que já tava surrado e tal. E não pegar um tênis novo e sair tacando tinta de 2 reais nela, beleza? Então, basicamente é isso. Quer customizar? Gasta um pouquinho mais ali, 12, 15. Vocês viram aí mais ou menos a média. Essa de 2 reais é pra tecido. E pra gente usar num tênis que tá mais acabadinho. Pra reviver ele, tá bom? Beleza, vamos passando aqui. Ah, uma outra coisa que me perguntaram muito, mas muito também, é que vocês sabem que esse tênis aqui, ó, ele brilha no escuro, né? E a tinta que eu usei pra brilhar no escuro é essa aqui. Eu nem sabia que tava tampado, peraí. Essa aqui, ó, da Color Jeans. Tá aqui, ó. Fosforescente. Ó lá, fosforescente. É uma tinta que você pinta lá e tal. É bom fazer, cara, que eu fiz ali. Eu fiz umas 4 camadas, na verdade, passando esse aqui. Porque ele vai brilhar no escuro. Não é a melhor coisa, claro. É um brilho sutil. Não é um brilho tão brilhoso quanto várias coisas que a gente conhece. Pode até existir outras tintas que façam isso. Eu desconheço. Então, aqui no Brasil, eu consegui encontrar essa. Passei umas 4 de mão ali e ficou legal. No final das contas, deu resultado. Na luz neon, então, ela brilha bastante. Tá? Então, é isso. Também não é um valor muito alto. O valor desse spray aqui foi, acho que, 18 reais, mais ou menos. Fica entre 15 e 20 reais. Seguindo, então, a sequência aqui, a gente tem o hidro-dipping que eu fiz. O hidro-dipping é até um vídeo recente. Eu não precisava ficar falando tanto dos materiais, porque eu já falei lá. Mas eu vou mostrar pra vocês de novo. O spray que eu usei. O spray que eu usei pra fazer o hidro-dipping é esse color-jim aqui. Ele é um automotivo, né? São cores realmente de veículos mesmo. Então, tá até escrito aqui, ó. Kawasaki. Essa aqui é da Kawasaki Ninja. É um verde limãozão. Eu não usei essa tinta ainda. Era pra fazer outra customização. Então, é um verdão, ó. Tá até aqui a cor dele, mais ou menos, ó. É o verde da Kawasaki. Então, são cores automotivas mesmo. Aí, a técnica, vocês viram lá. É uma técnica simples. Passa a fita onde você não quer que pegue. Joga na água. Enfia o bichão lá. E vai dar esse resultado. Inclusive, se você quiser fazer esse mesmo tênis que eu fiz aqui, ó. Eu fiz esse aqui com spray. Não sei se alguém já viu aqui, que tá assistindo. Mas essa customização aqui que eu fiz camuflado foi com spray. Não foram com esses sprays que eu tô mostrando pra vocês automotivos. Mas pode ser feito com ele também, tá? E aí, finalizando essa parte de spray. É muito importante eu falar que qualquer pintura que você faz, você tem sim que envernizar. Tanto é que eu tenho alguns vernizes diferentes aqui. Ó, eu tenho esse verniz da MTN. A MTN, cara, é um spray. Tá vendo? A MTN. É um spray incrível. Assim, eu já pintei muita coisa com sprays diferentes. E a marca MTN é a melhor marca, assim, disparada, tá? Não é uma marca brasileira, é uma marca europeia. Eles, algumas lojas aqui, importam esses produtos. Mas, assim, é sensacional. Eu encontro com facilidade na galeria do Rock. E vou ver se consigo colocar o Face deles. Eu sei que eles atendem ali online. Atende você chamando no Direct ali no Face. Não sei se tem alguma outra técnica agora. Eu sei que sempre que eu comprava e as pessoas perguntavam, era dessa forma. Eu vou ver se tem site já disponível. Se tiver, eu coloco no bloco de informações, beleza? Então, assim, qualquer tinta que você quiser comprar da MTN pra pintar tênis, pode ter certeza que vai dar certo. Porque foi eu que eu pintei esse aqui. O verniz que eu uso é deles, assim, incrível. E tem o verniz também, aqui, atual aí. Que esse aqui já é brilhante. É aquele verniz bem brilhantão mesmo. De um acabamento bem brilhante, que é de carro mesmo. Que é esse aqui da mesma marca do Colergin aí, Automotive. Que eu também mandei fazer. Então, esse spray da MTN, ele é um pouquinho mais caro. Ele vai ser próximo de R$30. E o spray da Colergin é o mesmo valor dos outros lá. R$16, R$17, mais ou menos, tá? Chegando no flocado aqui, como eu falei, eu fiz com pincéis, né? E, cara, pincéis aí vai de gosto, mano. Eu vou falar um negócio pra vocês. Homem não gosta de acompanhar mulher em loja de maquiagem, certo? Eu gosto, porque aí eu vou na sessão de pincéis, meu amigo. E fico lá, olhando cada pincelzinho. E se tiver alguns que me agradam, eu compro. Tanto é que a maioria dos que eu tenho... A maioria não, vai. Mas eu tenho alguns aqui que são de maquiagem. Tipo esse aqui. Olha que diferentão, mano. Você não vai em loja de homem e vai ver um pincelzinho desse aqui, ó. Que da hora. Ele é torto de propósito. Não fui eu que... Tá vendo? Então, pra você finalizar assim com ele, é da hora. Esse aqui também é de maquiagem, ó. Ele é chanfradinho. Ô, meu Deus. Tá difícil esse foco hoje. Então, assim. Pincéis é de gosto, né, cara? Cada um gosta de usar um mais macio, mais duro, mais comprido. Enfim. Pincéis. É, aí depende do que você vai fazer. E aí o flocado. Então, a flocagem eu fiz com esse aqui. A SIC PLAS. Eu mostrei também no vídeo fazendo essa flocagem. Então, também não vou perder muito tempo. Mas pra fazer esse flocado... Ó, ele é aveludado. Ele não é só pintado. Então, é isso. Esse SIC PLAS aí. Mano, esse aqui dá um acabamento incrível. Assim, eu acho muito legal mesmo. É muito barato pra fazer. É uma colinha aí que custa 5, 6 reais, mais ou menos. E aí você passa, espera 5 minutinhos. E já vem jogando esse pelinho aqui. Rapidinho tá pronto. O que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte. Mano, quando se trata de customização, quando se trata de arte, não tem limite, entendeu? Você pode fazer do jeito que quiser. Se você quiser, mano, sei lá, recortar uma camiseta e fazer o seu tênis. Se você quiser, sabe? É tipo assim, é sem limites. Então, essas são algumas das ideias pra você terem mais ou menos um segmento aí do que é o mais básico, pelo menos. E dentro disso, cara, vocês evoluam. Então, façam, façam acreditar, customizem seus tênis. Depois ainda posta no Instagram lá e me marca, beleza? É isso, basicamente é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Espero que tenha sanado algumas dúvidas de vocês. E tamo junto, então, até o próximo vídeo. Devite, é nóis. Falou!